Você gostaria de saber quais são os três ingredientes que você precisa para começar a investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te fazer um convite para participar do nosso terceiro webinário onde eu vou te explicar quais que são os três ingredientes para você começar a investir em imóveis e realmente ter lucros nesses negócios e melhor, fazendo isso com o máximo de segurança possível. Nele eu vou te explicar, na verdade eu vou desvendar se é possível ou não começar a investir em imóveis com pouco dinheiro. Além disso, eu vou te mostrar como que eu comecei a investir em imóveis e conseguir comprar um imóvel com 150 mil reais de desconto e também eu te conto a história do Rodrigo, que começou a investir em imóveis com apenas 50 mil reais. Depois de cinco anos, ele conseguiu crescer o patrimônio dele a ponto de ter mais de um milhão de reais de patrimônio. O que você faria se conseguisse crescer o seu patrimônio a ponto de ter mais de um milhão de reais em apenas cinco anos fazendo negócios imobiliários? Bom, eu vou te contar tudo isso e eu vou te contar como é possível que você também comece essa jornada nesse webinário onde eu vou te explicar os três ingredientes para você começar a investir em imóveis de forma mais segura, de forma mais previsível e de forma mais lucrativa. Mas é isso então, para você fazer a sua inscrição, é só você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro porque aí eu vou mandar alguns e-mails para te avisar o dia exato e a hora exata que esse webinário vai ao ar. Mas é isso então, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê lá no webinário. Até mais! Tchau!